Olá, galera! Tudo bem com vocês? Chegou a hora de ficar sabendo de tudo o que acontece de mais importante aqui na UFRN. Inscrições para o Trilhas Potiguares encerram na próxima semana, abertas duas vagas para alunos de doutorado atuarem em projeto acadêmico e a pré-venda do livro de 60 anos da ditadura militar no URN. Eu sou Sara Maria e esses são os destaques do Drops UFRN de hoje, Vamos nessa? Vocês já estão sabendo que as inscrições para o Trilhas Potiguares foram reabertas, né? Mas a data limite de inscrição é até a próxima segunda-feira, dia 7 de outubro. Com a temática Saberes em Movimento, Conexões Culturais e Desenvolvimento Social no URN, o programa Trilhas Potiguares 2024 está previsto para acontecer entre os dias 8 a 15 de dezembro em 14 municípios daqui do estado. Se você já fez sua inscrição, não precisa fazer de novo, mas se você ainda não fez, não vá perder o prazo, hein? O Laboratório de Arquiteturas Paralelas para Processamento de Sinais vinculado ao Instituto Metrópole Digital e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica de Computação vinculado ao Centro de Tecnologia está com processo seletivo aberto, com duas vagas para alunos de doutorado até o dia 7 de outubro. A remuneração está no valor de R$ 8 mil. Com duração máxima de 44 meses, as duas oportunidades serão divididas entre as linhas de pesquisa, sistemas embarcados e distribuídos e processamento inteligente da informação. As inscrições são gratuitas através do SIGA. É obrigatório o envio de documentos pessoais, diplomas, histórico acadêmico, currículo criado na plataforma LATES, proposta de atuação em projeto e termo de compromisso e comprometimento assinado e datado. Começou a pré-venda do livro 60 anos do golpe civil militar no Rio Grande do Norte. O livro junta trabalhos de 17 autores, professores ativos e aposentados da UFRN e UFRN, graduandos, mestres e doutores. O compilado foi organizado por Maria Conceição Fraga e João Maria Fraga. A pré-venda pode ser feita na Livraria Cooperativa Cultural. Já no segundo lote, a pré-venda está no valor de R$ 100. É uma edição limitada e para adquirir, basta entrar em contato com o telefone 98818 9538 ou diretamente na Livraria Cooperativa Cultural aqui na UFRN. O lançamento será no dia 10 de dezembro no auditório da Biblioteca Zilama Med. Garanta o seu! Essas e outras novidades você confere no nosso portal, ufrn.br. O Drops UFRN de hoje fica por aqui. Nos vemos sempre nos intervalos da programação da TV Universitária, canal 5.1, da Rádio Universitária 88,9 e no Instagram, arroba pdc.ufrn, arroba tvurn e arroba ufrn.br. Até mais!